Fala aí a todo mundo aí, estamos aqui diretamente da parede do Gargalheiras, na pousada do Gargalheiras Acompanhe nós aí Diretamente do Acari Olha aí o açudão Gargalheiras aí Acari Rio Grande do Nó Olha aí, como é que está o açudão aí Muita água Cheinha até a tampa, como se diz A água já passou arrodeando bulhões do outro lado Se ele sangrar aqui com meio mérito, faz uma ilha lá no bulhões Está uma canoa lá na pedra do navio Está parecendo uma baleia Uma serrona aí A galera todinha aqui na pousada aí Macari Rio Grande do Norte Toda a galera aí Quem sabe que a galera que está aí me acompanha é da Último Sertão Que está na pousada aí Da Último Sertão Galera, se inscreva aí no meu canal Compartilhe, comente Você que não é inscrito, se inscreva Vai naquele coraçãozinho Se você quiser apoiar o canal Seja bem-vindo aí Dê um valeu aí Olha, tem um dronezinho lá em cima Lá perto daquela nuva lá Se Deus quiser nós vamos ter umas imagens puras e panorâmicas aí Diretamente de Acari no Rio Grande do Norte Todo estando aqui está chegando gente aí Toda a região para visitar o Gargalheira aqui de cima Estamos aqui na pousada Em cima da base da pousada aqui no Gargalheiras Nosso amigo Bilu aí está registrando a presença aí O irmão de Netão aí Falou com encomenda É só falar com ele aí O que ele traz na hora Pode filmar aí Olha aí, nosso amigo Bilu Ligou, chegou, né? Ligou, chegou Pegou uma pessoa aí, foi? Pegou uma pessoa aí Está vendo aí, galera? Acompanha aí É isso aí A hora Vamos acompanhar umas imagens aí A Vitória está aqui também Vemos aqui, ó Registrar aqui na parede Vendo aí Macari Nós estávamos lá embaixo Bastante gente lá que nem vocês viram Olha a Serra da Pedra Branca lá do outro lado Serra da Pedra Branca, galera Olha lá Não Onde é? Onde é? Tem uma pedra de uma imagem lá do outro lado Não sei se vocês vão conseguir a ver Nem eu estou vendo onde é Ah, estou vendo lá em cima Parece uma cabeça de uma imagem Uma cabeça para cá E as costas para lá Está vendo? O pessoal ali passeando Olha a canoa Dando as voltas de canoa ali, ó Hoje está bonito Nessa tardezinha aqui Lá está a areia da Mina Brijuí, ó Escurrais novos O cara vem no jet ski ali, ó Vinha correndo Deu uma parada ali agora Bastante gente aí, ó Aqui na pousada do Gargalil Sacari Rio Grande do Norte Você que nos acompanha aí Daílto no sertão Deixe seu like aí Se inscreva no canal Quiser apoiar o canal aí Você assiste meus vídeos aí Gosta dos meus vídeos Vai nesse coraçãozinho aí Deixa um valeu aí As imagens do Gargalilhas aí O açúcar do Gargalilhas Gigante do Ceridó Bastante água agora Nesse registro agora Desse ano de 2024 Muita água Oi? É Olha o jet lá embaixo Tem um casal andando nele ali, ó Agora Ali é bom para o cara rodar ali, viu? Bacana demais Agora não vai para a beirada não Que desce, viu? Você está doido Tem bobeira não Que água não tem cabelo lá Que nem energia, viu? Tem bobeira lá para a beirada Vai mesmo Tem que ficar de longe A serrona muito alta aí A nurrona aí Vai já pingar aqui essa nuvem nós Carregada mesmo Graças a Deus Muita gente descendo e subindo É todo distante Vieram muita gente aí De branco Fazer uma homenagem Por conta do Gargalilhas Que está sangrando Até eu ia vir Olha galera Até eu ia vir De branco também Por conta do Gargalilhas Que é uma emoção muito grande Vocês que nos acompanham Daí com o sertão Sabe a alegria Que tem aqui na região do Acari O Gargalilhas Sangrando desse tipo aqui Com bastante água Porque em 2015 aqui Rapaz Não foi fácil para nós não, viu? Nós estávamos carregando água de lata Vocês não estão entendendo não E agora uma riqueza dessa Não foi fácil não, viu? Vocês que nos acompanham aí A daílta no sertão Foi difícil E hoje uma benção dessa aí Nós estamos aqui em cima Da base da pousada Cidade do Acari No Rio Grande do Norte Localizado no Geoparco Seridó A 220 km Da capital natal Isso ali é a Serra das Cruz Você que venha conhecer o Acari Sobe lá pela capela Bem fácil de subir Vai lá para cima Bacana demais Lá você avista tudo Até os currais novos Você vê lá de cima É uma imagem bonita Lá de cima, viu? É uma imagem pura e panorâmica Lá vem uma canoa Lá naquele meio de mundo agora Vem daquelas Daquelas bandas da prainha lá Vamos já na prainha agora mesmo Vê como é que está lá o banho lá Vê como é que está a água do pessoal É isso aí Vocês que nos acompanham aí Acompanhem meus vídeos aí Que gostam dos meus vídeos Toda a região Estamos aqui em cima Da base da pousada A Vitória está ali Na sombra E eu estou aqui Registrando essas imagens Para vocês aí Lá vai outra canoa Lá na água Olha Outra canoa lá Canoazinha a motor ali Aquilo deve ser o Andinho Que vai lá, viu? Olha Ele fazendo a curva Lá na parede Lá no meio da água Em direção da parede Do Gargalheiras E ele vem mais em pé Na canoa, viu? Olha aí Imagem bonita O véu da noiva Ele descendo lá embaixo Isso é uma coisa maravilhosa Tem até o Mocó Gritando aqui De felicidade Em cima das pedras ali Na Serra das Cordilheiras Muitos visitando Muitos visitantes Até os cachorros Vieram visitar Está vendo? Os cachorros Vieram visitar O Gargalheiras Está vendo? Gente de todo lado Acari Rio Grande do Norte A galera na pousada Dormiram essa noite Na pousada Todo mundo que nos assiste A Dayuto No Setão Acari Rio Grande do Norte Olha aí Vocês que vem A galera está vindo A Dayuto Descendo por aqui A gente desce por aqui Até embaixo Fica bem pertinho É dois minutos Ali para baixo Vai lá na base Também da Caerno Filma lá de cima Tira foto É bacana demais Ali em cima Show de bola Aí sobe aqui de novo Mais Serrona bonita Aí Maravilha Isso é uma maravilha Muito grande A galera que está aí dentro Quem sabe Se a galera que está aí Não me segue No Canadá Com o Sertão Vamos ali Do outro lado Ali Eu vou mostrar A vocês aqui O outro lado Ali Gargalheiras Acompanha aí A Vitória vai ficar Olhando aqui Um pedaço Eu vou dar uma olhada Aqui desse lado Vocês nos acompanham aí O menino aqui Vai pôr o drone Para subir agora Está subindo aí O drone Olha aí galera Se Deus quiser No meu canal Vai ter um desse aí Que é para a gente Fazer umas imagens Puras e panorâmicas Aqui da região Do Gargalheira No Ceridó Olha aí Como é que está O movimento Tem carro lá embaixo Tem carro lá embaixo Tem carro lá embaixo Embaixo Muitos carros Olha o bichinho aí Vai pousar Futuramento Vai ter um desse aí Para jogar no canal Para trazer umas imagens Puras para vocês Aí A galera aí Só na Quando o bicho Para pousar aí Não é recomendável O cara colocar assim Porque pega poeira Nos motores Aí não é muito bom Que nem eu estava mostrando Olha as imagens Do gigante aí Imagem muito bonita Aí top Panorâmica de linha Olha o jet ski aí Com mais de mil Olha lá vai Agora é coragem Viu Você não está entendendo Não a velocidade Se for correndo demais Ali rapaz O bicho levanta a frente E você cai de costas Dentro da água Você não está entendendo Não Olha a cara lá Lá naquela fumacinha Lá E ali é que vai acontecer A festa ali Amanhã Aí tem uma banda boa Amanhã descendo para a rua Aqui na vila Dos pescadores Nós estamos aqui Na pousada Do Gargalheiras Deixei a malambreta Aqui Agora vamos pegar ela Lá do outro lado Não está aqui Quer dizer Vamos descer Os carros tudo estacionados A galera que veio Dormir aqui Ainda estão aí A Vitória está aí Marcando presença também E é isso aí galera Valeu Você que quiser Apoiar o canal aí Viu Entra aí no canal aí Canal de Adaito no Sertão Tem um coraçãozinho aí Que quiser apoiar o canal Deixa seu valeu aí Obrigado Cuida que está ficando de noite Chama na bota Valeu, valeu Fica com as imagens Do Gargalheira aí Tchau 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 Tchau